Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife e a Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. O centro-avante Mikael, de 23 anos, parece mesmo viver um inferno astral, desde sua saída do esporte, onde se destacou no Brasileirão 2021, apesar do rebaixamento do Leão, rendendo uma transferência milionária para os cofres do rubro-negro, junto à salernitana da Itália. De lá para cá, o atacante vem acumulando problemas físicos, e de relacionamento, primeiramente pela equipe italiana, onde foi alvo de críticas abertas por parte de dirigentes, devido sua condição física, e mais recente em sua passagem pelo Internacional, onde voltou a conviver com dificuldade pela forma física, e de quebra entrou em conflito com o treinador, Mano Menezes. Contratado por empréstimo no início de fevereiro, pela equipe do América Mineiro, pelo menos em seu início de passagem no Clube Mineiro, a situação parece que dificilmente irá mudar. Após fazer sua estreia pelo Coelho, logo na primeira partida em que ficou à disposição do técnico, Wagner Mancini, diante do Athletic, no início de fevereiro, onde atuou por cerca de 20 minutos de jogo, o atacante agora sumiu até mesmo da lista de relacionados para os últimos três jogos do time mineiro. A ausência de Mikael entre os relacionados chamou a atenção de torcedores do América e alguns mais atentos do esporte, que chegaram a levantar a possibilidade que ele estivesse novamente convivendo com problemas físicos. De acordo com o clube, porém, Mikael não possui nenhum problema físico, e passa por um período de adaptação. Mikael não participou da pré-temporada com os restantes do atletas e por isso ainda tem dificuldades com o formato de trabalho, como modelo de marcação, posicionamento, entre outros. Portanto, a ausência do atleta é por opção do técnico Wagner Mancini, diz o clube em nota. O treinador do Coelho, Wagner Mancini, também comentou a situação do atacante ex-esporte. O Mikael é um atleta que vinha em treinamento no Internacional, mas sabemos o tipo de treinamento era. O atleta não vinha jogando, e a falta de jogabilidade faz com que ele fique distante dos outros jogadores. Isso foi determinante, afirmou Mancini que emendou. Ele foi para Brasília, no jogo contra o Cruzeiro, não entrou, mas jogou contra o Atlético e teve um bom desempenho, ao meu ver. Entre o jogo do Cruzeiro com o Atlético, ele sentiu a parte posterior, depois sentiu os adutores da coxa. Isso mostra que ele estava um pouco abaixo em relação ao grupo, concluiu. E aí galera rubro-negra, na sua opinião, o atacante, Mikael, conseguirá dar a volta por cima na carreira, atuando pelo América Mineiro? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso canal. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima.